Vamos continuar procurando. Ali. Beleza, Flash tá bem. De olho nele, pessoal. Alguém acha a porta de trás? O melhor filme adulto que eu já vi! Ai, caralho! A porta não aguentará. Façam uma barricada. Você fica aqui, amigo. Tá vendo isso? Eu passei muito tempo sonhando em como eu ia te matar com isso. Agora você é meu. E vai passar pelo infer... Cacete! Oi, Timmy! A gente tava só trocando umas ideias. Eu falei... Estão ouvindo? Por favor, me ajuda! E aí, Bruce? Ainda usando as sombras pra fazer criminoso se borrar, né? É? Relaxem. O Batman não mata pessoas. Você tá bem? Eu sou a Vengeance. Eu sou a Vengeance. Eu sou o Batman. A Vengeance. A Vengeance. A Vengeance. Obrigado.